Seguindo a programação da exposição Itinerários da Independência, o Caminhão Museu chega nesta sexta-feira, dia 22 de julho, a Prados, em Minas Gerais. Os visitantes têm a oportunidade de conhecer um pedaço rico da história do Brasil através de ambientes interativos, como bibliotecas, sala de cinema e até realidade virtual. A exposição faz parte do Projeto República da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Comissão Especial Curadora do Bicentenário da Independência do Brasil no Senado Federal. O evento de abertura está marcado para as 17 horas do dia 22 de julho, no Espaço Multiuso Turístico-Cultural do Parque de Exposições de Prados, e contará com a presença da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, e da cantora Zélia Duncan. A visitação acontece das 10 às 19 horas, nos dias 22 e 23 de julho, e das 10 às 14 horas, no dia 24 de julho. A entrada é gratuita. Para a vice-presidente do Conselho Editorial do Senado e secretária da Comissão Especial Curadora do Bicentenário, a exposição itinerante é importante por resgatar o papel das mulheres no processo de independência do Brasil e também de outros países. É uma forma de lembrar Hipólita Jacinta, uma mulher muito importante na conjuração mineira. O objetivo central também dessa exposição é resgatar o papel das mulheres no processo de independência. E além do papel das mulheres, o papel das outras independências. As independências como a do Haiti, das 12 colônias americanas, todas importantes e que influenciaram a independência brasileira. Saindo de Prados, o Caminhão Museu vai seguir viagem para outras cidades brasileiras. Em seguida, iremos para o Rio de Janeiro, em agosto. No Rio de Janeiro, é muito importante porque ali se concebeu como seria a independência brasileira a partir das elites cariocas, a concepção de império, de unidade territorial, mas também de manutenção da ordem vigente. Depois iremos para São Paulo para lembrar os acontecimentos que levaram ao grito do Ipiranga, que simbolicamente representa a independência. Em seguida, para Salvador, ali a importância e a conjuração baiana. E depois para Recife, para lembrar também a Revolução de 1817. E quem não puder visitar o Caminhão Museu presencialmente, pode conferir a exposição no site do Senado Federal. Esse projeto também pode ser visualizado no site do Senado Federal, no website Itinerários Virtuais da Independência. Ali também você pode consultar os acontecimentos entre 1817 1825 das províncias que aconteciam nas 19 províncias brasileiras e que foram também fundamentais para a independência do Brasil.